Era uma oliveira, moça dos tebrados Eu, um santo genio, ali foi enxertado Esta oliveira é o meu Jesus Fui nele enxertado, longe tem o luz Oliveira verdadeira, Jesus Cristo é Ele foi enxertado, através da fé Posso eu dar frutos, enxertado assim? Isso é a oliveira, não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim Zambujeiro bravo, não dá tudo bom A senheira eu, no meu coração Mas um belo dia, tudo transformou Eu fui enxertado, meu salvador Oliveira verdadeira, Jesus Cristo é Eu, um santo genio, ali foi enxertado Cristo é a oliveira, ele sou o filho Ele estou ligado, no tronco e na raiz Ligado na oliveira, de todo o coração Posso eu dar frutos, e dar frutos E dar frutos dos Oliveira verdadeira, Jesus Cristo é Ele fui enxertado, através da fé Posso eu dar frutos, enxertado assim? Isso é a oliveira, não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim Isso é a oliveira, não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim Amém Amém